Alto, mas não foi tão legal não. Na segunda melhorou um pouquinho. Wallace Yan, recebeu. Tá pedindo aqui na esquerda o Vitor Silva. É pra ele. Wallace se manda. Vitor Silva bateu pro gol. É difícil de bater no gol essa bola. Aí no trenzinho o João Vitor Cunha e também o Felipe Tereza. Autorizado, vem bola pra... Olha, tentou o Felipe Tereza, fica com ela, Otávio. Perigo, vai brigar o Eliton. Antes dele vem o Pedrão. Henrique Silva, acelera o jogo, a bola é boa. Vem o Josef, bateu pro gol. Olha a sobra! O Arthur fez, mas está parado o jogo pela posição do Josef, marcou aqui a Tatiana Camargo. Lembrando que tem VAR hoje, né? Vamos ver, ó. É, tá à frente de fato o Josef. A linha da área ajuda a gente, né? Ajuda, mas é uma perninha só. O Keita tá impedido, mas eu acho que até dá pra entender. Aí tá... O boca amaldita em Sérgio Xavier. Impressionante. Em contra-ataque, rubro-negro. Vem o Alassian. Faz bom passe pra Vitor Silva. Vem ele, Pedrão. Chegou, arbitragem, manda seguir. Ela sobra com o Alassian. Ele bate pro gol e bate pra fora. Faz o passe no meio que bola do Henrique Silva. Achando aqui o Carlos Gomes. Já se manda o Arthur. Arthur nas costas dele. Sobrou o Arthur. Ah, Arthur! Não hoje, né? Aqui não tem 2003, não, né? É tudo mais jovem. Hoje não tem. Teves, bom passe pro Josef. Levanta a cabeça, faz o passe, a batida. Pro gol do Henrique, pra fora! Autorizado o Alassian. E o levantamento primeiro. Pau pro Wellington, pra fora! Ela vai voltar pro time do Cruzeiro. Volta com o Josef. Ele joga essa bola pra dentro da área. Segundo pau, Bruno Alves! Gol! Josef deu com a mão essa bola pro Bruno Alves. Por trás dos zagueiros. Cabecear cruzado no alto. Ela ainda toca no travessão antes de entrar. Aberta o placar na Arena Barueri. Cruzeiro, Cruzeiro querido! Tão combatido, jamais vencido! Um pro Cabuloso! Que foi no empate por um a um na segunda rodada contra o Nova Mutu. Sai jogando errado o time do Flamengo. Fernando fez o passe do meio pro Terrasco! Já, já, eu completo. Caiu Garcia. Ele abre lá na esquerda pra Vitor Silva. Ele contra o Gomes. Linha de fundo. Vitor Silva, cruzamento. Wellington! Gol! A Copinha empata o jogo. Você tá revendo aí. Vitor Silva recebeu, pedalou. Linha de fundo. Na movimentação certinha. Na movimentação perfeita. Na batida chapada pro fundo do gol. Wellington empata o jogo. Aliás, campeão como técnico da Copinha também. Campeão com o Santos. Um dos títulos do Peixe. Bem levantamento do Guimeira. Lá na segunda trave. É, ficou perigoso também. Pra você aí de novo, ó. Vamos ver na lupa. Vamos ver a decisão do árbitro. É pênalti! A esperança, a expectativa da torcida cabulosa. A apreensão da torcida rubro-negra. Guimeira. Autorizado. Guimeira. Bateu! Gol! Foi pra direita. O Guimeira deslocou bem demais o goleiro. Ela volta pro time do Cruzeiro com o Guimeira. Rabisco primeiro. Faz o passe na frente. Pra Juan Gabriel. Sobra no Arthur. Um bolão. Juan Gabriel limpou. Vai bater. Defendeu o Lucas Furtado! O Guimeira deslocou bem demais o goleiro. O Guimeira deslocou bem demais o goleiro. Transcrição e Legendas Pedro Negri